Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Turcão do Guencho Hoje é sexta-feira, hoje é dia 21 de novembro de 2018 Agora são 1h05 da tarde, 1h10 mais ou menos E estamos levando um Kia Cerato para Uberlândia E vamos... olha o cara onde para Esse cara quer ser em noção mesmo né Para mais pra frente, ossada Então vamos seguir viagem Espero que vocês me acompanhem Lembrando que o adesivo do canal está no Mercado Livre O link está na descrição Qualquer coisa também você entra em contato comigo pelo e-mail Que fica até mais fácil e mais barato Muita gente falou já, ah Turcão, o adesivo é muito caro Mas o problema pessoal, eu tenho que pagar uma parte Tem que pagar R$6,75 para o Mercado Livre a cada venda que eu faço Então a cada venda que eu faço R$6,75 é dele O restante é da gráfica que eu paguei né Para poder fazer os adesivos E a outra parte é do correio Que é a carta postal para me enviar Certo? Mas se você me mandar por e-mail Entrar em contato pelo e-mail ou Facebook Sai mais barato Então Se você quiser adquirir por lá, sai mais barato Aí você entra em contato comigo E não esqueça já do like Isso ajuda muito o pessoal ao canal Mais uma vez obrigado a todos que nos acompanham E vambora para o vídeo Passando aqui pelo Monte Alegre A Lei de Minas Passamos aqui pelo Monte Alegre de Minas Está em obra Se você puxar uns vídeos aí Em maio mais ou menos Esperar esse apressadinho passar Em maio Porque aqui essa lombada aqui Ela é horrível Então Então você tem que fazer É meio que um zigue-zague Para o carro não ficar Opo, apressado esse povo Pelo amor de Deus Se você fizer uma manobra dessa daqui O cara está longe Ele vem Ele vem comendo as lombadas Tudo só para Te apavorar Então em maio Quando teve a paralisação Foi por aqui que eu fiz alguns vídeos Que teve a É O pessoal pôs fogo Consegui escapar Para não ficar preso aqui Nossa Deus me livre Ficar preso aqui Não dava não A gente tem que reivindicar Mas como é que faz Sem roupa Sem nada Sendo que você está Assim Na estrada Você é funcionário Não tem como você Falar Não Eu vou parar o caminhão também Mas se ficar preso lá Como é que faz Agora o pessoal da estrada Não O pessoal da estrada tem Roupa Tem comida Os caras estão acostumados Os caras viajam Mas enfim Então estamos no Monte Alegre Daqui a pouco Já já nós Voltamos Bom pessoal Voltando aqui de novo Olha um guinchinho aí Uma plataforminha Puxando um tratorzinho Esse aí tem asa delta também É um delivery Só Só de boa Delivery É em New York New York Eu não sei se é um 150 Ou um 120 Não reparei Mas é isso aí Então o pessoal Cai já no tratorzinho Esses dias eu vi também Assim O cara tem que ter Muita coragem O cara estava Num delivery Delivery não Desculpa Um York 850 Alongado Plataforminha De 8 metros E 2 eixo E 2 eixo E 2 eixo Atrás Então é um caminhão Um 3 quarto De 3 eixo De 3 eixo Alongado Top Carrega ali Carrega ali de boa 2 e 2 carros Ele não tem Ele não tem um remonte Que é aquele elevador Superior Carrega um carro pendurado Por cima E não tinha asa delta Mas vai 2 carros tranquilos Lá em cima Só que ele estava carregando Um scanner Um scanner Um scanner Desse Eu não sei se é um 440 Um 460 É um scanner Não é muito Não é velho não Minto Eu acho que é um scanner 360 Aqueles Aqueles 2006 2007 Vixe Como é que aconteceu ali Ou para no meio Da rodovia Mas não tem noção nenhuma Para no meio Da rodovia Para pedir informação Eu fiquei assim Meio surpreso Porque Não sei se vocês vão reparar Na hora eu parei De conversar Do assunto Porque eu imaginei Que era salto Porque Essa região Aqui Daqui para frente Tem muito roubo de carga Tem uns vagabundos Sem vergonha Que está roubando Até ônibus De paciente Que vai para Uberlândia Se fazer consulta Essas coisas Eles estão roubando Então eu dei uma reduzida E Eu imaginei que era salto Aí Passei bem Bem olhando Não sei se a câmera vai pegar Aí de repente O que acontece O cara está pedindo informação E para no meio De uma rodovia O que passa na cabeça De um demente Desse Eu falo desse jeito Porque A chance de Pegar um cara Hoje em dia Hoje em dia Boa parte das pessoas Só sabe dirigir E mexer no celular Pensa numa besteira Que iria acontecer Deus do céu Vamos ter mais assim É Atenção no trânsito Vamos parar de dar Essas bobeiras Poxa vida Além de acabar Com a vida dele Ele está correndo risco De matar alguém também Porque as vezes O cara Se assusta Desvia do carro E faz uma besteira E bate Se machuca Morre Por causa Sem noção dessa Pelo amor de Deus Eu vou te falar Realmente Essas estradas Elas Por mais que ela É duplicada Mas ela tem Os seus perigos Porque o povo Acha que Olha o outro aqui também Fazendo um retorno Proibido Olha lá Fazendo um retorno Na contramão Então é assim Como eu falo Para vocês Gente A estrada Ela é perigosa Você tem que aprender A ter medo dela No dia que você Não tiver medo Você vai morrer Tenha medo dela Aprenda a ter medo dela Aprenda Principalmente a gente Que está na área De remoção De veículo É um perigo Muito grande Antes de ontem Eu até esqueci De filmar Porque eu não levei A câmera Eu fui fazer a remoção Do Do New York Zinho 850 Carga seca Próximo da cidade Na rodovia Na 365 Então é aquele negócio Eu cheguei Eu já pus O meu colete Que é aquele colete Que eu não sei Se eu já mostrei Para vocês Um refletivo Um coletinho Verde Amarelo Refletivo Eu coloquei Um colete Eu já cheguei Coloquei logo Um colete Daquele Olha o rapaz Que gosta de fazer Retorno No local proibido Eu coloquei Eu coloquei o colete Já sinalizei O local Cheguei Já encostei Liguei O giroflex Liguei O giroflex De baixo Também Liguei O alerta Parei O caminhão Certinho Já fui pegando Os cones Já fui sinalizando A área Onde eu Ia fazer Remoção Do veículo E sempre Porque eu estava sozinho O cara me entregou A chave E falou Vai lá Pega ele lá Então eu estava sozinho Então atento O tempo todo A sorte que eu estava Numa subida também Então É o que ajudava Um pouco E reta Mas É sempre Nunca ficar de costas Para a rodovia Está andando ali Andando de costas Anda na manha Anda olhando para trás Porque Ela é muito perigosa A estrada Então você vê Um descuido desse Acaba acontecendo Uma besteira Dessa Tem pessoas Que não tem Atitude nenhuma Pessoas que não tem Noção nenhuma Na estrada Acha que a estrada É cidade E mesmo assim Na cidade ainda acontece Muita coisa Então Vamos redobrar A tensão Pessoal A violência No trânsito Ela é muito Ela é muito Grande mesmo Aí eu te pergunto As pessoas Elas são Prudentes Ou imprudentes É uma pergunta Que muitas Pesquisas Aí fazem Mas Poxa Olha o tanto De gente Que você vê Que faz coisa errada Pessoas que não tem Noção nenhuma Esse daí É uma pessoa Que não tem Amor à vida É uma pessoa Que não está Nem aí Para si mesmo Muito menos Para o próximo Porque não tem Cabimento Você para Numa rodovia Ainda mais Uma rodovia Essa 365 Que é uma rodovia Porque ela Não para De passar Não tem Não para O movimento Dela Não acaba Mas mesmo Você está Numa rodovia Deserta A chance De pegar Um doido Que está Mexendo O celular Distraído É grande Então Redobra A tensão E eu vou Pausar o vídeo Aqui Para o vídeo Não ficar Muito longo Certo Um abraço Olha lá o carro Que estava fazendo Besteira Na rodovia Que hoje É o dia Da imprudência Hoje está Perfeito Olha aí Essa daí Placa de Brasília Ele entra Na frente Dos outros Não dá Certo Entra-se De uma vez Ele mal ultrapassa Já joga o carro Para a frente Então Só isso Você já vê Que é uma pessoa Que não tem Olha lá E jogou na frente Da caneta Aqui atrás Já está aqui De novo É um absurdo É um absurdo Olha lá Agora ele vai Para o posto Agora Estava na faixa Da esquerda Ele já foi Para a faixa Da direita De uma vez E foi embora Os caras jogam Assim De uma vez Esse também É outro Ele está andando Mais de 110 por hora É O povo joga De uma vez Assim Eles acham Que são donos Da estrada Eles não podem Esperar um pouco Tipo Você que se lasca Vamos ser bem assim Bom pessoal Esse vídeo Vai ser um vídeo Curto É só mesmo Algumas coisas Que a gente vê Na rodovia Que eu gosto De mostrar Para as pessoas Que vai começar Mesmo Que vai começar Que não tem experiência E tudo mais Para vocês Verem Como é Esse Trânsito Brasileiro Trânsito Mundial Porque Ela compõe Uma série High skill Esqueci o nome High skill Resgate Um negócio Então É um resgate Porque Lá para fora Nos Estados Unidos Na No Canadá Essas regiões Os motoristas De reboque Eles são Muito Mas muito Mesmo Valorizado Tanto é Que Eles se vestem Aparentemente Eles parecem Do corpo De bombeiro Principalmente Aqueles guinchos Gigantes Que tem Os Rebocador Os Rotador Que fala Que aquele braço Parece um Vindaste É muito top Eu queria Eu queria ver Se eu conseguia Colocar Alguma parte Um trecho Para vocês Verem Mas O Youtube Eu acho Que não vai Deixar Mas Eu vejo Se eu Mostro Algumas fotos Algumas coisas Mas Enfim É É muito Mas São muito Valorizados Lá fora Então O que Que acontece Eu vejo Muitos acidentes Besta Lá Também Então É normal Isso Acontecer Mundial Mas O Brasil Ele é Fenomenal O Brasil Até em termos De acidente Dessas coisas O Brasil Ganha O Brasil Tudo que Tudo que não Presta O Brasil Está em primeiro lugar Não sei se já pararam Para pensar Tudo Tudo que não presta Aqui no Brasil Está em primeiro lugar E tudo que presta Que tem que Está em primeiro lugar Nós somos um dos últimos Então É normal Isso Se você Está começando agora Tenha muito cuidado Redobra a tensão Como eu falei Sempre está olhando Os retrovisores Laterais É Tipo Tem um caminhão No acostamento Aqui Você vai Só jogar um pouquinho Para cá Liga A seta Para poder Sinalizar Que você Vai jogar um pouco Para lá Então São essas dicas Que a gente Manter distância Velocidade É uma velocidade Reduzida Vamos manter Uma velocidade boa Para não Vem multas Multas não Notificações E também É claro Também na chuva Sempre está Dando aquela Bela reduzida Para poder Porque aí você Sai ganhando em tudo Você sai ganhando Um consumo de combustível Você vai ter um combustível É um caminhão Mais econômico Você vai economizar Em pneu Lona de freio Porque se você está Andando mais devagar Você tem chance De reduzir o caminhão Somente nas marchas Auxiliando com freio Motor Então aí você já Vai Vai reduzir Em lona E nos pneus Então Mas você vê Essa buraqueira Também não ajuda muito Se você gostou do vídeo Não esqueça do like É um vídeo simples Não é um vídeo operacional Um vídeo falando de caminhão Os próximos vídeos Eu quero ver Se eu faço o comparativo Que o pessoal me falou Me mandaram aí Para mim fazer um comparativo De caminhão É De Vans Vans No chassi No caso Eu creio que a pessoa quis dizer A Splinter No chassi As novas Ducato Que tem a versão No chassi A Renault Master A Ducato A Iveco Eu já falei E claro também Que é o que sempre Me perguntam É sobre HR HR e Bongo Que é Bongo Que são os mesmos veículos Mesma coisa Então Em breve Eu vou ver Se eu faço um vídeo Mais caprichado Eu vou Vou fazer pesquisa De peça Vou tirar dúvida Com quem tem Esse tipo de caminhão Eu já pesquisei Sobre Retífica Desses Modelos De caminhões Então eu já sei Mais ou menos O preço Perguntei Para uma empresa Que tem De retífica Lá Em Tuiotaba O dono Da empresa Falou para mim Conversou comigo Peraí tio Fica bem difícil O carro está saindo Ali num gás Aí vem um bichão Desse aqui Olha o perigo Para que correr Nessa velocidade Está vendo O cara Aqui da frente Está freando Com tudo Eu não sei O que ele está freando O outro Vai que nem um xarope Acelerado E dá nisso Então está sempre Está vendo A importância É Vou até ligar o alerta Aqui Deve ter acontecido Alguma coisa Porque aqui não para É a importância Da distância Né pessoal Manter a distância Ela é fundamental Para a tua segurança Você viu aí Mais uma vez A segurança Mantinha a segurança Uma distância De segurança Né E eu soube A primeira coisa Que eu fiz Foi dar uma olhada No retrovisor Para ver se não Tinha ninguém colado E eu já Segurei no freio E esse doido Aí com essa carreta Passou a milhão Né Deve estar vazio Mas mesmo assim O povo não tem noção Nenhum Bom Vou finalizar o vídeo Um forte abraço Te aguardo Num próximo vídeo Tchau 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 Tchau